O João nasceu com hidrocefalia e mielo meningonceli. Uma vez por semana, ele vem de Benedito Novo para fazer sessões de fisioterapia em Blumenau. Ele evoluiu bastante, né? Muito bom. Aqui a gente encontra, assim, bastante apoio, né? É tipo, é a nossa segunda casa, né? A mielo meningonceli é uma malformação congênita, caracterizada pelo fechamento incompleto do tubo neuronal. A lesão se localiza na extensão da coluna vertebral. Por conta disso, a fisioterapia é algo indispensável na vida deles. Nós evitamos muitos problemas associados dessa patologia e nós promovemos também a independência. Então, alguns que são cadeirantes conseguem deambular com o passar do tempo, né? Algumas crianças, a gente já... O ideal é que, assim que nasça a criança sendo liberada pelo neurologista, já inicia sessões, para que a gente também tenha essa oportunidade de desenvolver com eles o máximo deles, né? Além de sessões de fisioterapia, a associação, que fica no bairro Topava Norte, oferece outros serviços gratuitos. Mas para mantê-los, a ONG depende da ajuda de voluntários e de eventos como o Brechó Beneficiente, que foi aberto nesta segunda-feira. O Brechó vai até a próxima sexta-feira, aqui na sede da associação. O dinheiro arrecadado com as vendas vai ser usado na manutenção da casa. O bazar fica de hoje a sexta-feira, sem fechar para o almoço, de 8 da manhã às 5 e meia da tarde. As peças do bazar a R$ 3,00. E o brechó continua com as peças com preço normal a partir de R$ 10,00. Serão todos bem-vindos e assim ajuda bastante a associação. Atualmente, a associação tem 83 associados e atende famílias de toda a região e até de fora do Vale do Itajaí. Você gosta de vir aqui, João? Sim. É. É.